Olha, centenas de adeptos do Candomblé e da Umbanda participaram hoje à tarde da quinta edição do Afoxé de Odé, em Nossa Senhora do Socorro. A festa foi para celebrar o Orixá Oxóssi, que no sincretismo religioso é relacionado a São Jorge. O evento cultural e religioso está na quinta edição e é realizado pelo Abassá Maria da Paz. Ao som de atabaques e agogôs, o trio elétrico arrastou centenas de devotos e admiradores do Candomblé. É maravilhoso, cada ano fica melhor do que o outro. Aproxime mais aqui do telérico, aqui a frente. A festa é uma homenagem ao Oxóssi, o Orixá Guerreiro da Caça e da Fortuna, que no sincretismo religioso é representado por São Jorge. O dia de Oxóssi vai ser dia 23 de abril, mas como hoje é um feriado e a gente junta toda a irmandade, a gente sempre parte do dia 21. Música Música Oi, sua vida, dona de tanta beleza Ai, meu rosto, meu rosto, minha mãe, meu rosto